Música O Banrisul assinou contrato de patrocínio com os clubes gaúchos que estão disputando a série C e D do Campeonato Brasileiro. A assinatura aconteceu nesta terça-feira no Palácio Piratini. Representantes dos clubes participaram da solenidade. Eles acreditam que o apoio do Banrisul será fundamental para os times. Vem aí a coroar uma boa campanha que a gente tem feito, não só nós, mas todos os clubes aqui. E a gente está muito feliz, muito contente por ter essa parceria. Esperamos que dure muito tempo. Importantíssimo, eu diria, porque veio num momento oportuno, onde nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, os clubes do interior. E essa sensibilização do Banrisul, do governo do estado, de nos ajudar nesse momento tão importante, é fundamental. O valor do patrocínio é de cerca de 300 mil reais. O contrato valerá por quatro meses. Aqueles que estiverem na série A, na série B, na série C e na série D, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul vai ter o aporte que é necessário, bem diminuto e pouco, mas que pelo menos dá suportabilidade para também divulgar o Rio Grande do Sul, divulgar o nosso banco e dar um pouco de tranquilidade para os dirigentes e os atletas poderem se mostrar no país inteiro.